Oi gente! O vídeo de hoje é um vlog, uma rotina. Eu cheguei em casa tem pouco tempo, tô aqui de cara limpa, o cabelo precisando lavar, super, hiper, mega ressecado. Eu tava em Uberlândia passeando, visitando minha cunhada, enfim. Aí eu cheguei em casa, ia fazer, né, aquela mini rotina de cuidados de beleza, ia lavar o cabelo, enfim, cuidar da pele. E eu decidi gravar e compartilhar isso com vocês, mostrar todo esse passo a passo que eu sei que vocês gostam. E, enfim, vou arrumar aqui o quarto também, que está uma leve bagunça, ó. Mala pra desfazer. A gente ficou lá há pouco tempo, mas vocês sabem, né, sempre dá uma bagunça, sempre junta um monte de roupa pra lavar, pra guardar, enfim. E minha pele, como vocês podem ver, está brilhando e dessa vez não é glow. É óleo mesmo, tô precisando cuidar. Sabe quando a gente come besteira no final de semana? E aí a gente começa a semana com algumas espinhas, né? Ainda fiquei no carro, né, esse tempo todo, não passei nada na cara. Aí minha pele está pedindo por um cuidado. E eu amo cuidar. Então, bora lá! Voltei, lavei o cabelo. Lavei normalmente só com shampoo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma máscara de tratamento, depois a gente condiciona, enfim. Agora vamos lá, então, cuidar da pele. Eu gosto de lavar o rosto sem ser no chuveiro, né, na verdade foi até uma indicação da minha dermatologista. E na pia é melhor porque você consegue dar mais atenção e ter os cuidados especiais que a sua pele precisa. E a forma que eu gosto de lavar, né, de limpar a minha pele é usando fóreo. E hoje eu vou usar um lançamento de fóreo. Na verdade, quem acompanha no Instagram já viu que é essa escova aqui, gente, a Luna 3. Essa daqui é o modelo mais avançado de todas as lunas e eu tô amando. Já tem algumas semanas aí, alguns meses que eu comecei a usar ela, eu usava a Luna Mini 3, né, como vocês sabem. De cara, vocês já percebem a diferença no tamanho e na cor. Mas, eu vou explicar pra vocês as principais diferenças. A Luna 3 vem em três cores diferentes e cada cor é pra um tipo de pele. Essa daqui é pra pele normal, a azul é pra pele mista e a lilás, a roxinha, né, é pra pele sensível. E cada uma tem um filamento específico, né, pra cada tipo de pele. E quando eu comecei a usar essa, eu já percebi de cara muita diferença entre as duas. Porque essa daqui tem um toque mais suave. Essa Luna Mini tem esse lado aqui pra peles mais oleosas, que era o lado que eu mais usava. E assim, tem um toque totalmente diferente da Luna 3, pra pele normal que eu tô usando agora. Tá sendo perfeita agora pra minha pele, que melhorou muito, né, gente. Eu postei um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards, mostrando como eu tratei, né, como eu cuidei da minha pele durante esse ano. Que teve uma fase que ela tava com muita, muita espinha. Agora já tá, nossa, bem melhor. E aí, depois de cuidar, né, de fazer os tratamentos, de passar as pulmadas da dermatologista, a minha pele diminuiu bastante a oleosidade. Tá, assim, normal, sabe? Aparecem essas espinhas mais quando eu como besteira mesmo, no período menstrual. E dentre os cuidados que eu tive com a minha pele nesses últimos tempos, fora eu sempre tava na minha rotina e eu vejo o quanto fez diferença. Então, como essa Luna 3 rosinha, tá sendo a limpeza perfeita pra minha pele no momento. Vou colocando aqui esse sabonete da Neutrodina, que vocês sabem que eu amo. E aí, eu vou começando a limpeza aqui do rosto. Uma coisa muito legal dessa Luna 3 é que ela conecta no celular. Então, tem um aplicativo da Foro, que você pode ir lá conectar, né, a sua escova. E aí, você configura a massagem que ela vai fazer no seu rosto. Então, é bem legal que você consegue personalizar, né, de acordo com o seu tipo de pele, de acordo com a necessidade, com o jeito que você mais gosta. E lá você encontra dicas também de como usar, de como fazer a limpeza. E outra coisa, vocês estão vendo esse outro lado aqui, ó. Ele é um lado que faz massagem e aí você consegue usar com a pele seca pra espalhar melhor os seus produtos de skincare. Gente, fica linda, né? Olha só. Eu usei num vídeo lá no Instagram pra espalhar melhor o hidratante. E é incrível, gente. A pele fica super macia, absorve o produto, sabe? Já faz uma massagem. Enfim, é maravilhoso. Prontinho! Pele limpinha, poros desobstruídos. Tudo pronto aqui pra receber os próximos cuidados, né? E o legal da Luna 3 é que, como a sua pele tá ultra limpa por causa da tecnologia... Gente, inclusive, a tecnologia de fóreo é patenteada. Então, cuidado com imitações, com réplicas, porque a tecnologia T-Sonic, né, que é essa tecnologia com pulsações transdérmicas que atingem as camadas mais profundas da pele, é uma tecnologia patenteada pela fóreo. Essa tecnologia, ela desobstrui os poros, limpa a pele. Isso faz com que remova todos aqueles resíduos de maquiagem, de resto de produto que a gente não consegue limpar com a mão, né? Os produtos de skincare que a gente aplica, eles têm um resultado muito mais eficaz, né? Então é isso. Agora, a gente vai fazer um tratamento no cabelo. Enquanto o tratamento do cabelo há, a gente vai fazer no rosto. Ah, mas peraí. Vamos lá fazer a nossa hidratação. Eu acho que o cabelo hoje tá pedindo alguma coisa caseira. Vou ver o que eu invento aqui. Pronto, decidi aqui o que eu vou colocar. Já peguei pro recipiente. Vou colocar umas três colheres dessa máscara de coco. Uma, duas, três. Três colheres bem generosas. Agora eu vou vir com... Peraí, gente. Ah, peraí, peraí. Voltei. Vou colocar aqui umas três tampinhas de leite de coco. Leite de coco, ele ajuda a hidratar e nutrir o cabelo. Por causa da gordura boa, né? Que tem o leite de coco. Vou adicionar também um pouquinho de um mix de óleos vegetais. Aí a gente mistura tudo isso. Hum! O cheiro tá muito bom. E ficou super consistente. Gente, sempre que vocês fizerem máscara com coisinhas caseiras, mexam bastante até criar uma consistência. Algumas ficam mais ralas mesmo, mas outras só pegam a consistência depois de você mexer bem. Agora bora lá aplicar no cabelo. Gente, eu quero saber uma coisa. Me contem aqui qual que é o tratamento favorito de vocês. Eu quero saber aqui nos comentários. Eu quero saber qual que é o ingrediente caseiro aí mais queridinho de vocês. Porque vai que eu ainda não fiz um tratamento usando um ingrediente aí que é o favoritão de vocês. E aí eu vou e trago aqui pro canal, entendeu? Vou ficar ligada aí nos comentários de vocês. Nossa, gente. Essa máscara tá desmaiando legal o cabelo. Gostei? Usando uma escova aqui pra ajudar a desembaraçar. Porque meu cabelo, gente, tava muito embaraçado. Porque viagem, né? A gente viajou de carro. 4 a 5 horas, mais ou menos, de viagem. Encosta no carro e deita, né? Escora e mexe, tudo. Aí o cabelo tava bem embaraçadinho e ressecado por causa do ar-condicionado, né? E também tava um clima chuvoso, assim. Aí o cabelo tava bem... Sabe? Eu cheguei e falei, nossa, coitada. Tô precisando de hidratação. Eu tô gostando bastante dessas escovinhas, assim, com cerdas fininhas. Eu comentei com vocês, né? Num outro vídeo. Eu sinto que ela desembaraça, assim, sem agredir, sabe? Inclusive, eu não sei o nome desse modelinho de escova, sabe? Tipo, o nome mesmo desse modelo. Porque eu já vi de várias marcas, né? Sem ser o nome de marca mesmo, sabe? Mas sem o nome do modelo. Se vocês souberem, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Olhem essas pontas, gente. Prontinho. Eu vou fazer aqui o coque baixo. Gente, o meu cabelo tá muito macio. Eu já tô conseguindo perceber a maciez. E, nossa, o cabelo tava deslizando. Curti, viu? Tinha muito tempo que eu não usava leite de coco. Vou colocar a toufinha. E vou pegar um negócio ali pra gente fazer uma misturinha pra pele. Fiz aqui uma misturinha. Tem aqui dentro dessa xicrinha. Aquela misturinha que vocês já sabem que eu amo fazer. De repente você é nova por aqui, né? Chegou agora. Que é com argila verde e soro fisiológico. É totalmente caseira, né? Então, são coisas que você encontra fácil. Tem que ser aquela argila verde natural, né? Tem gente que encontra em farmácia. Tem gente que encontra em loja de cosméticos. Loja de que vende coisinha natural também. Enfim. Você mistura com soro fisiológico. E vou espalhando aqui com um pincel. Como a pele tá bem limpinha, já com os poros desobstruídos. Os benefícios da argila verde vão ficar ainda mais potentes, sabe? Eu gosto da argila verde pra dar esse detox. E eu sinto que dá um glow também na pele. Tipo um glow natural, sabe? De pele renovada mesmo. Se você tiver uma pele mais sensível. Uma pele mais ressecada. Não sei, você pode usar argila branca ou argila rosa. Que são mais indicadas aí pra esse tipo de pele. Geralmente você encontra também nesses mesmos lugares, né? Se você encontrar a argila verde, provavelmente a argila branca ou a argila rosa vai estar do lado. Tem o pó e aí você usa o soro fisiológico pra diluir, né? Pra fazer realmente essa máscara caseira. Vou esperar secar, deixar um tempo aí agindo. A máscara vai agindo aqui no cabelo. E aí, agora eu vou dar uma ajeitada no quarto. Organizar, desfazer a mala. Vou ver se dá tempo de ler um pouquinho também de um livro que eu tô lendo. E é isso. Oi, gente. Voltei. Enxaguei o cabelo, apliquei condicionador. Enxaguei de novo. Enxaguei o rosto. E agora eu vou aplicar um hidratante. Esse aqui da Neutrodina, que eu amo. Eu vou dar só uma espalhada assim, ó. Com os dedos. E depois eu vou massagear com o outro lado da Luna 3. Pra vocês verem como que funciona. E vou massageando aqui. Gosto sempre de fazer assim, pra cima. Pronto. Então agora, bora finalizar esse cabelo. Ultimamente eu tô gostando de finalizações com mais definição. Como o clima tá meio chuvoso, o cabelo dura mais day after, sabe? Eu vou aplicar um pouquinho de um óleo vegetal. Vou usar esse mix de óleos. E vou aplicando assim, de forma geral, no cabelo. E concentrando mais nas pontas mesmo. Agora sim, vou dividir aqui, mecha por mecha. Vou usar esse creme, que vocês sabem que eu gosto bastante. Uso ele já tem muito tempo. Vou espalhando normalmente, assim. Tentando fazer uma fitagem. Não sei se eu não consigo fazer uma fitagem muito estruturada. Porque já são 5 horas da tarde. Eu não quero demorar muito, sabe? Quanto antes eu terminar essa finalização, melhor. Pro cabelo já ir secando, sabe? Prontinho. Gente, não fiz uma finalização muito estruturada. Só que eu apliquei uma boa quantidade de creme. Fui aplicando mecha por mecha. Porque aí eu sinto que dura mais day after. Recentemente eu fiz uma finalização bem estruturada aqui no canal. Usando um creme de litrão. Que definição, que brilho, eu amei. Mas hoje eu fiz algo mais rápido mesmo. É isso, agora eu vou deixar secando naturalmente. Eu não queria usar secador, viu? Queria deixar meu cabelo hoje de férias do secador. Mas vamos ver se ele vai secar até a hora de dormir. Enfim, eu vou falando aí com vocês. E é isso. Voltei, gente. Já é um novo dia por aqui. Ontem... Opa, o secador queria fazer carinho. Ontem acabou que eu nem gravei mais pra vocês. Mas eu só deixei o cabelo secar naturalmente até a hora de dormir. Quando eu fui dormir, na parte da frente ele tava um pouquinho úmido. Mas como era só na parte da frente, eu nem bati o secador. Então eu vou dormir normal, com o cabelo solto. E a hora que eu acordei, essa partezinha já tinha secado. Tava tudo ok. Depois eu só dei uma revitalizada com um pouquinho de óleo, creme e água. E este é o resultado, gente. Meu cabelo tá muito, muito, muito macio. Eu sempre falo pra vocês, né? O quanto vale a pena a gente tirar um tempo pra fazer um tratamento. A gente vê o resultado depois. Ou então, mesmo que a gente não veja o resultado de cara, a longo prazo a gente vai ver. Então cuidem, porque vale a pena. Olha só. Eu nem fiz uma finalização muito estruturada. E o cabelo tá muito definido. Isso porque eu bati o secador agorinha. E o cabelo ficou super definido. E o quanto ele tá macio, gente. Tá super macio, com brilho. É isso. Já deu a recuperada aí do final de semana. Me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos de dicas de beleza, vlogs, rotinas que vocês querem ver por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!